Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas de Fisiologia do Sistema Digestivo, hoje vamos falar sobre a Fisiologia do Sistema Digestivo dos Equídeos. Bom pessoal, para falarmos da Fisiologia do Sistema Digestivo dos Equídeos, primeiramente a gente deve lembrar que são animais que possuem características anatômicas e fisiológicas peculiares, tá certo? Primeiro, que são herbívoros, né? Então apresentam seus processos digestivos adaptados à alimentação à base de forragens. E são monogástricos, ou seja, apresentam apenas um estômago, um compartimento gástrico, tá certo? Diferente dos outros herbívoros que nós vamos falar que são os ruminantes, que são animais poligástricos, então tem vários compartimentos gástricos, tá? Mais uma particularidade dos equídeos é que a fermentação destes alimentos volumosos, eles vão ser feitas no trato intestinal, especialmente no intestino grosso, no seco e colo funcionais, tá? Que vão abrigar uma grande microbiota que é capaz de digerir essa fibra. Então por isso que esses animais, eles têm essa grande eficiência de digestão desses volumosos, tá certo? E relembrando da anatomia, né? Quando a gente lembra o tamanho do trato digestivo, é imenso, tá? Comparando-se a outros animais. E por isso também que ele tem essa grande capacidade fermentativa das forragens ingeridas, tá certo? Tanto pelo tamanho do seu trato intestinal, principalmente, né? E também devido a essa microbiota que ajuda esses processos fermentativos, tá? Possui um estômago relativamente pequeno, comparado ao seu tamanho, né? Um exemplo a gente pode observar, um animal de média de 400 a 500 kg, ele vai ter um estômago com capacidade média de 12 litros, 14 litros, tá? E é por isso, né? Devido a esse estômago não ser tão grande, que a gente sempre vê o equíno comendo, ele tá sempre ingerindo alimento, já que ele não consegue ingerir grandes quantidades de alimento de uma só vez. Em relação ao comportamento alimentar, ao comportamento ingestivo, os equínos obtêm, né, os alimentos sólidos, as fibras, né? Ou até as rações, enfim, a sua alimentação, que é a base de fibra, enfim, eles apreendem os alimentos com os lábios que são flexíveis e os trazem até os dentes incisivos, tá? Então isso é natural deles, né? Principalmente os incisivos, para isso eles afastam os lábios que são mais flexíveis. E aí pegam, conseguem capturar esse alimento e introduzir na cavidade oral para a mastigação e depois a deglutição, tá certo? Para ingerir em água também, eles encostam os lábios na superfície, onde tem a água e sugam, tá certo? Outra característica muito importante é que os equínos possuem dentes ipsodontes, ou seja, dentes longos que emergem das gengivas e seu crescimento é de modo contínuo ao longo da vida do animal, né? Diferente de outros animais que possuem dentes brachiodentes, brachiodontes, desculpa, que são dentes curtos e seu crescimento é interrompido após a erupção. E sabendo disso, que é de sua fisiologia, os dentes sempre crescerem, o cuidado com os dentes desses animais devem ser frequentes, pois se eles tiverem uma alimentação incorreta, pode expor algum desgaste incorreto e ocasionar problemas dentários, tá certo, pessoal? E aí a gente vê que a odontologia equina é uma área que está crescendo cada vez mais, porque os proprietários de equídeos, todo o setor envolvido que é grande no Brasil, né? Setor de equidicultura, para esportes, trabalho, passeio, enfim, estão vendo o quanto é necessário cada vez mais o cuidado com os dentes desses animais para a manutenção da sua saúde, da performance e também do bem-estar animal, tá? Também é muito importante lembrar que na prática a idade aproximada de um equino, ela pode ser avaliada pelos dentes, já que é um indicador de maior precisão devido a essa característica de crescimento contínuo, tá? Acompanhe a idade do animal, tá certo? Nos equídeos, o processo de mastigação é unilateral, e por isso é comum observarmos quando estão mastigando um lado das bochechas mais cheio, tá certo, pessoal? Então, na mastigação eles trituram os alimentos entre os dentes molares e pré-molares por meio de movimentos laterais da mandíbula, fazendo de 60 a 80 movimentos mastigatórios por minuto, tá? E esse é o início da digestão mecânica, a qual vai preparar os alimentos, reduzindo-os e facilitando o trânsito gastrointestinal e a liberação de substâncias, como as proteínas e outros compostos que serão absorvidos neste trato, tá? Então, neste momento, também se tem a produção de saliva por três pares de glândulas salivares, as parótidas, submandibulares e sublinguais. E é muito importante para ajudar no processo de deglutição, devido ao emendecimento do alimento. E os equinos, pessoal, eles são animais que produzem muita saliva, sendo em média 38 a 40 litros por dia, principalmente quando sua alimentação é a base de volumoso, forragem, capim, tá certo? Como a gente vê aqui na imagem. E a saliva dos equinos, ela não possui enzimas expressivas, no entanto, ela é muito importante pela quantidade de minerais e bicarbonato presentes que vão ajudar o tamponamento do conteúdo do estômago. O esôfago dos equinos, dependendo do seu tamanho, né, do tamanho do animal, ele pode ter entre um metro e um metro e meio de comprimento e se estende desde a faringe até o estômago, tá certo? Então ele tem a função de levar o alimento para a continuação dos processos digestivos após ter sido apreendido na boca, né, mastigado e deglutido pela cavidade oral. E os alimentos e água, elas vão pelo esôfago até o estômago por meio de movimentos peristálticos, tá certo, pessoal? O peristaltismo. Em uma onda progressiva de constricção dos músculos circulares do órgão, do esôfago, tá? O esôfago, ele vai entrar no estômago por um ângulo oblíquo, pelo esfíncter cardia, que nos equinos é muito forte e isso impossibilita a regurgitação. Então, só por essa questão anatômica, já é muito difícil, é praticamente impossível, os equídeos regurgitarem, vomitarem. É muito difícil mesmo, tá? Além disso, eles também não possuem centro do vômito, que é localizado na formação reticular lateral na medula, onde é responsável pelos impulsos e comandos do ato de vomitar. Então, pra você ver um equídeo vomitando, é muito difícil mesmo. A gravidade tem que ser muito grande de uma enfermidade. Mas no fisiológico, ele não vomita nem regurgita. O estômago dos equídeos, tá, pessoal? Ele é um saco em formato de jota, em formato de feijão, com paredes espessas. Ela é relativamente pequena em relação ao tamanho do animal, né? Quando a gente pensa um cavalo de 400, 500 quilos, enfim, tem cavalos maiores, de 600 quilos aí, o volume relativamente, o tamanho desse estômago, ele é pequeno comparado com esse animal, né? E também pela frequência de refeições. São animais que estão constantemente comendo, mas da mesma forma que eles estão sempre ingerindo alimentos, esses alimentos saem com facilidade, né? Rapidamente eles vão do estômago para o intestino delgado. Enfim, o volume mais ou menos que esse estômago pode ter de capacidade, pode ficar dependendo do tamanho do animal, de 10 a 20 litros. Tá certo, pessoal? Mas assim, a gente observa que esse é um volume mais ou menos total, tá? Então ele digere com eficiência mais ou menos quando ele está ali mais ou menos de 2 terços de sua capacidade repleta. Se ele estiver muito cheio, isso aí pode até causar alguns problemas digestivos. Por isso que não é legal dar muita comida de uma vez para o cavalo, nem muito volumoso. No campo ele vai conseguir selecionar, mas a gente mesmo não fornecer comida demais e principalmente na alimentação a base de concentrado. Não fazer uma alimentação forçada ou dar muito alimento de uma vez para ele. Porque isso pode causar esse enchimento muito grande do estômago, dificultar os processos iniciais da digestão e chegar a ter uma compactação. Pode ter até, dependendo do aumento da secreção gástrica aí, né? Da que a gente vai falar aqui, dos ácidos gástricos e pode também ter até uma ruptura estomacal podendo levar à morte do animal. Tá certo, pessoal? Então, o manejo alimentar ele é muito importante nesses animais, tá certo? É importante como esse manejo alimentar, como eu falei, não dar muito alimento de uma vez, mas também fracionar em várias refeições pequenas e isso um tempo suficiente para o cavalo digerir tranquilamente essa alimentação, tá certo, pessoal? É até questão também, o animal está trabalhando num trabalho intenso, você já chegar e dar comida para ele, não, deixa ele descansar um pouco, né? Ele está em intensa atividade ou então ele acabou de comer, você deu uma ração concentrada ali para ele em uma relativamente quantidade grande e já correr com o cavalo, já for trabalhar, então tudo isso pode predispor a algum processo indigestivo, tá certo? Então, ele possui duas regiões que é dividida no meio pelo marco margoplicatus ou também conhecido como margem preguiada, tá? Em duas regiões que aqui é mais próxima do cardia, a da entrada é chamada de região aglandular, tá certo? E a região mais próxima do piloro, né? A mais distal é a chamada de região glandular, tá certo? Então, pessoal, a gente vai observar que nessa região aglandular, ela é de epitélio escamoso estratificado, não possui mecanismo protetor contra o suco gástrico e ela tem até uma leve motilidade, uma pouca motilidade, mas nessa região vai ter um predomínio de processos digestivos baseados no teor de matéria orgânica, no pH, na baixa do pH que vai estar ali com atividade microbiana, degradação de carboidratos simples, açúcares, amido e até mesmo lise de proteínas através de proteinases vegetais, tá certo? Então, além de ácido lástico, aqui também vai ser produzido ácidos gráficos cadeia curta, pequenas quantidades de dióxido de carbono, metano e hidrogênio também. Então, tudo isso aqui favorece para esse ambiente ficar mais ácido, tá certo, pessoal? Esse ambiente ficar aqui, baixar bem o pH desse ácido. Por isso que é importante a salivação ali do animal, aquela salivação constante para além de umedecer e lubrificar o alimento, mas também já ajudar a criar um ambiente de tamponização, um tamponamento desse estômago aqui, tá certo? Já na região glandular, ela se divide em mucosa cardíaca, mucosa parietal e mucosa pilórica, tá certo, pessoal? E é uma região que ela é recoberta por criptas que possuem em sua base um estreitamento chamado ischmo, que continua para a abertura das glândulas gástricas. Então, vai ter na maioria da superfície recoberta por células mucosas de superfície que vão produzindo um muco responsável pela proteção desse epitério. E cada região ela vai possuir tipos celulares característicos, específicos dessa região. Então, na mucosa parietal vão ter as células parietais, tá certo, pessoal? Porque elas vão secretar ácido clorídrico, tá? E as células mucosas do colo vão secretar muco, tá? E esse muco é... E também esse muco é para proteger como a gente já falou e temos também as células principais que são as células que secretam pepsinogênio. Que esse pepsinogênio ele vai ser secretado ali, vai ser estocado e após essa sua secreção e exposição ao conteúdo ácido do estômago com clivagem de uma pequena porção de proteína vai estar convertendo esse pepsinogênio em pepsina que é a enzima que é a forma ativa que vai realizar o primeiro desbobramento das proteínas para depois serem absorvidas no intestino delgado. Tá certo? As glândulas da região cardíaca elas secretam apenas muco, né? E... também temos ali as células da mucosa pilórica que são chamadas de células G que produzem gastrina, tá certo? E elas também produzem ácido clorídrico. Então é muito importante a gente observar que essas secreções aqui nessa região é... mais de glandular, né? Essas secreções aqui vão fazer parte do suco gástrico aqui e essa vai fazer realmente a digestão química na parte do estômago. E principalmente a secreção do ácido clorídrico ela vai ser estimulada desde a espera pelo alimento, né? Através de impulsos vagais parasimpáticos. Então a gente fala vai falar mais na frente ali um pouco da fase cefálica, né? A fase de preparação, tá? Vão estimular essas células do sistema nervoso entérico que vai liberar a acetilcolina. Então essas células parietais e células G elas possuem receptores para essa acetilcolina e vão responder secretando ácido clorídrico e gastrina respectivamente, tá certo, pessoal? Tanto as células parietais e as células G. E aí a distensão do estômago também pela presença do alimento ela vai estimular o receptor de estiramento fazendo um estímulo aferente ao sistema nervoso entérico o qual vai responder também pelo estímulo direto de acetilcolina. E além disso esse alimento vai ser misturado à saliva servindo como um tampão aumentando o pH do estômago e estimulando a secreção de gastrina porque se o meio ele não está tão ácido é aquela questão da salivação tentando elevar o pH mas isso faz mais a liberação de gastrina também e consequentemente a liberação de ácido clorídrico então fica essa briga de ácidos essa briga de pH dentro da cavidade do estômago e antes de passar para a parte do intestino delgado vamos falar aqui um resuminho do que acontece na digestão gástrica total que ela acontece em três fases distintas então a primeira é a fase cefálica que é aquela que a gente já falou até na digestão dos monogástricos também quando o animal ele começa por estímulos de olfato visão paladar isso já vai desencadeando o estímulo reflexo de liberação de saliva e subodigestivo então já começa o processo da digestão pela fase cefálica na liberação só por essa percepção do animal isso tem uma resposta nervosa que vai ter liberação desses subodigestivos já vai preparando o órgão o estômago para receber o alimento então a fase gástrica já é a parte 2 que ela é propriamente dita dividida em duas fases a mecânica caracterizada pela distensão do estômago como resposta à contração do órgão e o aumento da liberação de gastrina ou seja para continuar essa digestão também a liberação de ácido clorídrico que aí já vai vir aqui na química desencadear pela liberação de gastrina pelas células do antro devido a presença de catabólicos da digestão de proteínas e isso faz com que aumente mais essa secreção de gastrina essa secreção de ácido clorídrico tudo para ficar mais o meio mais ácido ocorrer melhor essa digestão química aqui e terminando essa parte na fase entérica que a gente já vai falar aqui iniciando com a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado que vai desencadear a fase intestinal da secreção gástrica então vai suco gástrico vai esse alimento que iniciou essa digestão aqui no estômago para continuar o seu processo no intestino delgado e assim por diante então após esse início de digestão química e também esse envolvimento todo que teve ali de contração mecânica também da questão das contrações estomacais essa mistura do bolo alimentar isso já vai estar pronto vai estar sempre passado como a gente falou o equídeo de forma geral os equídeos eles estão sempre gerindo alimento e também está sempre passando alimento do estômago para o intestino delgado e aqui chegando no intestino delgado que é compreendido pelo duodeno jejum e hílio quando chega no intestino delgado o que vai acontecer ele vai fazer a absorção dos nutrientes vai fazer a digestão enzimática então a parte que vai ter a maior parte digestiva enzimaticamente aqui é uma parte do trato que tem em média 16 a 24 metros dependendo do animal uma capacidade de 50 a 90 litros e o percurso do alimento aqui ele pode demorar em média não é uma demora até relativamente rápido de 5 a 6 horas então para ocorrer os processos digestivos no intestino delgado a presença do suco gástrico vindo ali do estômago secreções do pâncreas secreções enzimáticas também secreções para neutralização no ph secreções alcalinas para neutralização desses ácidos que estão aqui nesse local no intestino delgado secreções também hepáticas secreção biliar que a bile o cavalos não tem bile então ela é jogada liberada diretamente na verdade direto aqui no intestino delgado sempre tá certo pessoal e secreções entéricas então o próprio suco entérico secreções do próprio intestino delgado para serem liberadas junto a essa mucosa que ela apresenta velocidades de meio a um milímetro revestida por células epiteliais cilíndricas as quais possuem projeções filiformes então elas são microvilosidades que favorecem a absorção desses nutrientes tá então isso tem um aumento de superfície para absorção além de células caliciformes responsáveis pela secreção de muco e glândulas como a gente já falou aqui que vão secretar as próprias regressões do intestino delgado que é o suco entérico tá bom então aqui abaixo da mucosa também vai ter uma camada muscular lisa que ela é responsável pelo peristaltismo para a continuação desse peristaltismo para a movimentação desse conteúdo da digesta e também para a propulsão movimento de propulsão através de contrações rítmicas rápidas que vão fazer no sentido crânio-caudal então esse conteúdo alimentar ele vai passar rápido ali porque vai ter essa contração no intestino delgado tá certo pessoal então as funções basicamente como a gente já falou vai compreender a digestão e absorção dos carboidratos absorção de vitaminas e minerais a partir da degradação enzimática de macromoléculas desses alimentos aí quando se tem essa liberação enzimática fica exposta essas vitaminas minerais e é absorvida por essas microvilosidades digestão de proteínas e gorduras como a gente falou aqui o cavalo ele não possui vesículo biliar mas a liberação da bilha ela é constante então devido a esse hábito do animal ele está sempre se alimentando e a bilha ela vai emocionar as gorduras para a digestão da lipase para que a lipase possa fazer a sua ação digestiva aqui tá certo e também tem essa regulação do pH da digest como eu já falei aqui por sequestões pancreáticas que vão já também tentar neutralizar esse pH para não ficar um ambiente tão ácido porque também tem algumas secreções no intestino grosso que podem acidificar mais o meio então ele fica nesse controle aqui que pode ter alguma volta desse desse conteúdo né vindo do estômago já ácido na parte do intestino grosso também então aqui ele tem que sempre também estar liberando algumas secreções mais alcalinas tá certo pessoal então essa digestão química ela no intestino delgado ela vai ocorrer através da ação de enzimas que vão quebrar o alimento em partículas menores por hidrólise tá adicionando uma molécula de água à estrutura então algumas enzimas produzidas pelo pâncreas como a tripicina quimiotripicina elastase caboxipeptidase A caboxipeptidase B vão quebrar proteínas em ditripeptídeos a lipase vai quebrar gordura como a gente já falou que vai estar emulsificada pela bile né em ácidos graxos e a amilase vai quebrar o amido em maltose maltotriose e isomaltose tá certo então aqui a gente observa também que nessa mucosa os enterócitos que vão estar aqui vão produzir enzimas que vão realizar quebra específica do alimento nas menores mudades possíveis para que sejam absorvidas pelas microvilosidades tá a gente um parêntese aqui também nos animais lactantes né lactantes na verdade lactante é quem está fornecendo leite lactante é quem está mamando né então nos potros aí filhotes jovens de equídeos eles tem a enzima lactase que vão quebrar lactose e glicose e galactose né a maltase que vai quebrar a maltose e a maltotriose e a isomaltose que quebra a isomaltose e glicose tá certo e a sacarose sacarase sacarase na verdade a enzima sacarase que vai quebrar sacarose em glicose e frutose então depois dessas quebras né dessa digestão enzimática vai ter essa absorção pelas microvilosidades no intestino delgado e começando a falar um pouco do intestino grosso a gente fala do seco que é uma grande cuba de fermentação dos alimentos correspondendo ao rumo dos bovinos né como principal degradador de fibras então o seco pessoal tem como funções né por ele ser esse grande saco alongado aqui que ele se situa na altura do flanco direito ele funciona como um tanque de fermentação como a gente já falou até em comparação com o rumo dos ruminantes né e ele processa mais de 40 litros de um caldo rico em bactérias é essencial também na reabsorção de água então é muito importante também para a reabsorção de água né então ele faz ali tem como funções essa reabsorção de água essa é essa fermentação a partir de bactérias tá certo a digestão de carboidratos de gorduras de fibras né e principalmente essa fermentação como a gente já falou da microbiota que é composto por protozoários e bactérias então ele vai suprir o organismo as necessidades de proteínas de fontes não nitrogenadas sob a forma de aminoácidos específicos tá certo pessoal também vai aqui fazer essa absorção e vitaminas como a tiamina rebuflavina ácido micotínico pirodoxina ácido fólico entre outras né as bactérias elas se ligam por si biose as fibras e degradam nas coenzimas na sua parede e os protozoários vão digerir o resto das fibras controlando assim a população bacteriana então ali vai ter sempre essa microbiota presente bactéria protozoária a gente vê que tem uma grande fermentação bacteriana aqui e é o que é a parte maior de fermentação né junto com o intestino grosso que a gente vai ver posteriormente aqui o resto do intestino grosso aqui já faz parte do intestino grosso né mas é a parte mais fermentativa digestiva dos equídeos então pessoal o intestino grosso né o cólon que é composto pelo cólon maior cólon menor né cólon transverso a gente vai observar aqui que tem funções semelhantes ao seco né então no cólon maior e menor vai ter esses fenômenos de digestão e absorção de alimentos como a gente já observou aqui no seco né como se também ele fizesse essa parte de preservação de sódio mecanismo de gradiente hidroeletrolítico então uma grande absorção de líquidos tá muito importante na absorção dos líquidos tá e ainda mantém um grau de uma humectação dos alimentos para possibilitar o transporte dessa digesta na verdade né nos alimentos da digesta em direção ao cólon menor saindo do cólon maior tá e quando chega no cólon menor então vai absorver ainda um conteúdo líquido dessa digesta tá e vai transformar isso em bolo fecal recubindo ele com uma película de muco para evitar lesões na mucosa e facilitar essa progressão consequente defecação depois pelo reto pelo ânus tá certo pessoal então aqui a gente só para lembrar né como eu sempre falo a gente tem que estar associando a fisiologia com a anatomia e aí a gente vê o tamanho dessa parte do intestino grosso né então é compreendido pelo colo maior ventral direito pela flexura external colo maior ventral esquerdo flexura pélvica colo maior da saia esquerda flexura diafragmática colo maior dorsal direito colo transverso chega no colo menor como a gente já falou que já vai estar aqui a presença das símbolas né já tá na porção final do intestino grosso aqui já pra ir pra reto pra posteriormente ir pra ânus e defecar e ao processo final da digestão todo esse processo que aconteceu aqui no trato digestivo é a defecação né depois do reto vai para o ânus para ter o ácido de defecação essa evacuação intestinal né que vai ser realizada devido a estímulo de centros nervosos autônomos tá certo pessoal então tendo a distensão da parede do colo menor na região do reto vai desencadear uma forte contração progressiva da musculatura lisa do reto é um reflexo mioentérico em direção ao esfíncter anal que vai se relaxar e permitir a expulsão das fezes e lembra-se que as fezes dos equídeos é chamada de síbalas tá certo síbalas tá e todo esse processo pessoal desde o animal é ingerir os alimentos lá na cavidade oral é ele aprendeu os alimentos mastigou foi para esôfago estômago intestino delgado tô adendo jejum no hílio intestino seco intestino grosso né toda parte do colo chegar aqui no reto esse processo ali deve durar mais ou menos né fisiologicamente de 3 a 5 dias tá certo e os primeiros degetes eles vão ser eliminados depois de 24 horas tá e os últimos depois de 5 dias então vai ocorrer ali é um processo constante como a gente falou o animal tá sempre é ingerindo alimento né ele também tá sempre evacuando e aí é um processo constante porque não para então o animal vai ter uma média de evacuação de fezes fisiologicamente aí de 6 a 12 vezes por dia dependendo da dieta tá certo então pessoal essa foi a nossa aula sobre fisiologia do sistema digestivo dos equídeos tá qualquer dúvida falem comigo continue estudando pela literatura recomendada tá certo e encontro vocês em outro assunto até a próxima aula pessoal tchau 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 tchau